No meu site... Mas você sentar no site tem o Facebook ali conosco lá, né? Tem lá, é... www.boturacondostes.engi.br Engenharia, E-N-G É... Mas a... Ele mora em Mugi. Como é que anda Mugi? Mugi ainda está como estava caminhando para ser uma cidade também popular? O Mugi ainda tem aquele programa da passagem para ir para a praia, né? E ela tem lá um universo estudantil muito grande que tem o trem específico lá. A vantagem de Mugi, se o Corinthians fizer o estádio, é que ele poderá chegar ao estádio melhor do que nós do lado de cá. É verdade, vai ter mais facilidade para chegar lá. Eu só queria, já que nós estamos encerrando agora, dizer que... Diga as suas últimas palavras deste programa, botão. Diga as suas últimas palavras, por favor. Na realidade, eu já não sei se eu tenho, se eu sou indignado, se eu tenho remorso por não ter tido a... a capacidade de explanação na minha vida inteira daquilo que eu pensava, mas eu realmente, como uma pessoa nascida no interior de São Paulo, eu sou migrante, morei no Paraná há muito tempo, moro de Paraná em Porecatu, e lá eu aprendi algumas coisas, que olhando daqui para lá, é minha vida hoje. Eu lá tinha um... nós tínhamos um problema de propriedade, de direito fundiário, de invasão, de grileiros, etc. tal, poceiros. Lá, cada vez que a gente ia se deslocar, passava por estradas das piores possíveis, e se deslocar para estudar, para tirar fotografia, para ir ao médico, para ir ao dentista, para ver cidade. Então, foi deste apanhado, deste sofrimento da minha vida, que eu acabei fazendo a minha profissão. Então, eu, de repente, passei a trabalhar nos grandes assuntos fundiários do Brasil, nas grandes rodovias e nos problemas urbanos. Algumas coisas que eu fiz, eu me orgulho muito, e outras eu não consegui convencer. Por exemplo, um dos meus orgulhos, por mais simples que seja, é um projeto que o Estado de São Paulo implanta até hoje, desenvolvido quase que a pedido do governador Montoro, que é a perenização de estradas rurais, que hoje é o melhor caminho, né? O programa é o melhor caminho. É, que, na realidade, nós desenhamos até um matabouro, uma ponte, uma porteira, que era como dar uma qualidade permanente, perene, nas estradas, para poder esclarecer a produção, para ter escola, para ter uma série de coisas, na zona rural, e com aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Transmitindo às pessoas que iam das prefeituras o conhecimento para poder continuar com aquilo que nós fizemos. Então, essa foi a minha vida profissional, e na vinda minha para São Paulo, quando eu cheguei aqui, como eu já falei, com um pequeno raio de congestionamento, eu fui aprendendo a amar essa cidade. Então, esse meu remorso é porque algo que eu amo muito foi muito maltratado. Todos nós ficamos, digamos, de uma certa maneira, tristes, às vezes, de ver o que acontece, de ver como a nossa cidade é São Paulo, porque todos nós, no fundo, amamos a cidade em que nascemos. Eu queria agradecer muito a Luiz César Botura, Célio, perdão, Luiz Célio Botura, pela presença no programa Urban View, por ter disponibilizado uma hora a mais do seu tempo que estava previsto aqui, para a gente poder cobrir a ausência do Marcel, somente no dia de hoje, no programa All TV Debate. Então, Luiz, muito obrigado, Botura, muito obrigado pelo seu depoimento emocionado, pela sua contribuição, pela sua informação. Eu acho que hoje nós tivemos um dos chats mais participativos, mais emocionantes, aí o Caetano está vendo, né, Caetano? Com certeza, para combinar com o tema do programa, que é a mobilidade, o trânsito, o congestionamento aconteceu aqui no nosso chat também. A gente deseja que, daqui para frente, o congestionamento seja de informações, seja um trânsito de boas ideias, seja uma inserção de um número cada vez maior de colaborações positivas para a nossa cidade, né, Botura? É, na realidade, a gente fica muito contente em saber que muita gente está interessada no tema, porque são todos sofredores com o tema, com a mobilidade. E ter o poder dar aí um pouco de retorno à sociedade, apesar de, como eu falei no começo, são cento e poucos anos de coisas feitas erroneamente para ter comentada, apesar de uma visão crítica, em poucos momentos. Mas é uma oportunidade sempre boa, e a gente, podendo, vocês me convidam, que eu sempre arrumarei uma vaga na minha agenda, porque hoje em dia eu tenho feito uma série de palestras, e em especial eu gosto de fazer muito as pessoas mais simples, e escolas públicas, e tenho visto cada vez mais que as pessoas se empolgam, e ao mesmo tempo se arrependem de não ter a oportunidade de poder consertar a cidade. É um sinal de amor. Ok, exatamente esse é o nosso papel. A gente tem que contribuir cada vez mais para disseminar a informação, e o Urban View, a OTV, aqui são exemplos dessa disseminação, porque o programa que você assistiu ao vivo, que você participou ao vivo aqui hoje na OTV, logo mais está disponível, sob demanda aqui no site da OTV, como também estará disponível, sob demanda, no canal da Urban Systems no YouTube, no próprio portal da Urban Systems, em www.urbansystems.com.br, e aí a gente vai disseminando isso através das redes sociais, e a gente tem tido o grato prazer de ver que, ao longo do tempo, os programas que estão armazenados ali, sob demanda, no nosso site, vão sendo reassistidos, assistidos por um número cada vez maior de pessoas. Então, eu convido vocês também a espalharem essa ideia, quem não pôde ver, ou quem achar que esse programa é interessante para alguém que vocês conhecem, indica para assistir, sob demanda no site da OTV, sob demanda no site da Urban Systems, ou sob demanda no canal da Urban Systems no YouTube. Gente, eu agradeço muito a vocês, Caetano, o teu agradecimento aí. Pessoal, obrigado pela participação de hoje, eu já escrevi aqui algumas vezes para vocês, foi sensacional, inclusive eu vou passar esse chat aqui para o Botura, para ele ver todos os comentários, que não deu tempo de fazer aqui ao vivo, e mais uma vez, Bom de Garfo, valeu, Carlos Eduardo, Grande Mena Barreto, o Gandula, o Jalves, a Fabi, o Valdir Timóteo, e o Lucas Brand, e o pessoal que participou através do Linha Direta também, que não aparece aqui o nome da pessoa para mim. Então, gente, valeu, obrigado, e até quarta que vem. Avisamos ao Bom de Garfo e aos outros internautas, que agora também a gente vai pegar um trânsitozinho, para comer alguma coisa, que a gente está com fome. Botura, mais uma vez, obrigado, gente, obrigado pela audiência, e até o próximo Urban View, na quarta-feira, 11 horas, ao vivo, com mais uma entrevista para vocês. e até o próximo vídeo.